Levantou para a área, olha o toque, a bola sobrou, recuada, vem o chute no canto! Gol! No esporte! É dele! É de Montoya! O importantíssimo para o Bragantino assumindo a quarta posição. Olha o chute de longe do Marco Antônio! Gol! Gol da Portuguesa! É dele! É de Marco Antônio! Marco Antônio abre a jogada para o Leandro Silva. Jogou na ponta, o deslocamento do Luiz Ricardo. Grande finta, levou para a área, bateu cruzado! Gol! O da Portuguesa! Aqui vem Tiaguinho, fez a finta, levou para a grande área, a chance é boa, Robson! Gol! Ovo esporte! Robson! É do! Esse é o assunto! Gal gosh! Ägro! É do! É do! A CIDADE NO BRASIL